Olá, meus queridos! Vamos para mais uma notícia aqui do nosso canal, fofocando de tudo. No final da treta, a Alicia diz que não tem sangue de barata pra ficar aguentando o Lucas. E César diz que ele tá querendo o palco porque ele está na roça, tá querendo brigar para poder voltar e se dar de coitadinho. E a Alicia diz, né, que ela não tá mais aguentando o Lucas. E também, ela fala que não tem medo dele e que vai perder a cabeça com ele, mas que ela não vai deixar homem nenhum gritar com ela, como ele fez, né, chegou na cama dela e começou a gritar ela. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Valeu e até o próximo vídeo! Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês num comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima! Tchau!